Bom dia e sejam bem-vindos à revista da imprensa da UTAT-TV. O meu nome é Marta Pires, o meu nome é Sara Cunha. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, 15 de maio de 2023. O público faz capa com a incerteza da relação de Vitorino na Organização para as Migrações devido ao peso dos Estados Unidos como rival. Faz manchete para a falta de quase mil nadadores salvadores para vigiar as praias portuguesas. Como chamada de capa, anuncia que o PS pede aumento da função pública em 2024. Quanto ao Jornal de Notícias, o destaque vai para o risco da falta de financiamento dos cursos superiores de curta duração. A capa faz também referência para a vitória arrancada a ferros dos dragões, que os mantém na corrida pelo título. Para além disto, alerta para a morte na maioria dos animais que dão à costa. O diário de notícias dá destaque à citação de Isaltino Moraes, que afirma que os políticos têm todos medo da justiça e que esse é um dos grandes problemas em Portugal. Relativamente às eleições na Turquia, Erdogan e o seu rival encontram-se taco a taco. Segunda volta é a hipótese. Este apresenta ainda a opinião dos líderes parlamentares dos partidos com representação na Assembleia da República, Paula Santos, PCP e Pedro Filipe Soares, BE. O jornal diário Correio da Manhã faz manchete sobre a operação Marquês em risco. Justiça encontra relógio para julgar Sócrates. Em Lisboa e no Porto, as obras no Metro derrapam 15 milhões. Destaca-se também o adiamento da festa do título do Futebol Clube do Porto. Passamos agora à leitura dos Jornais Desportivos com Sara Cunha. O destaque nos Jornais Desportivos vai para a luta do Futebol Clube do Porto pelo título. O jornal A Bola faz capa com a despedida de Grimaldo, que rejeita a proposta de renovação e vai jogar no Leverkusen. Quanto aos Dragões, anuncia-se a vitória de 2 a 1 contra o Casapia, que só aconteceu aos 90 mais 3 minutos de prolongamento. No que toca aos Leões, decidem esta segunda-feira se recorrem para tirar dano no derby. O diário Jogo reforça o gol de Namazo nas compensações que mantêm os Dragões na corrida. Dá-se destaque, mais uma vez, à saída de Grimaldo e Otamendi do Benfica. No Reino dos Leões, Beto garante que o substituto de Adan não será um problema. Israel está pronto para jogar no derby. Já o Record, além dos três grandes clubes, faz ainda menção à vitória do Braga, por 5 bolas a 3 contra o Santa Clara. O Vitória de Guimarães segura a Europa no jogo com o Rio Ave por 1 a 0. O Jornal recorda os cinco anos do ataque à Academia do Sporting, citando Miguel Coutinho, jurista do clube, que declara que nunca serão ressarcidos de todos os danos. Foram estes os destaques da imprensa neste dia 15 de maio de 2023. Amanhã, voltamos a ler os jornais e a trazer as principais notícias do dia. Continua a acompanhar os nossos programas no site ou então no Facebook e no Instagram da Otato TV. Até amanhã! Tchau!